Bom, e agora que estamos a chegar à parte final do nosso jogo, este picante aqui é provavelmente o picante mais forte do mundo. 200 vezes mais forte do que essa malagueta que comemos anteriormente. É, porque pimenta dos outros é refresco, né? É. Bom, mas esta aqui, já ouvi que pessoas foram hospitalizadas depois da primeira mordida. Sandrão, Sandrão, você não precisa disso. A nossa família precisa de você viva. Sem você nada funciona. Deixa, tia. Deixe. Um, dois, vai! Vai, tia, vai, vai, tia, vai! Arrebenta, Sandrão! Não, não faça isso. Mundo, é muito forte para ela. Não precisa os comer. Eles já desistiram. Acabou. Acabou. Já ganhaste. Não precisa. Confira, irmão. Eu quero ganhar de 7 a 0. Meu Deus! Tá queimando aqui! Vim pra ele! Meu Deus do céu! Vaz, pô! São Januário, pô! Meu caldeirão! Dá o vinho, irmão! Dá o vinho, pô! Chega! Chega! Ela tá ficando vermelha! Ela tá vermelha! Faz alguma coisa! Faz alguma coisa sem ar! Tá sem ar! Caraca! Chega! Deixa eu tirar o meu cabotão! E aí, Sandrão? O que você tá sentindo? O que? Isso quer dizer que vocês roubam comida do pequeno almoço? É, a gente pega pra durar pro almoço e depois vai durar pra janta também, né? Ah, tá! E é isso que você ensina da sua filha? É, estática de sobrevivência, né, filha? É isso aí! Agora eu entendo porque a mãe da Maria e Isabela não viaja consigo! Pai, pai, vamos embora, pai, não precisa! Peraí, 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 que eu vou falar sério agora! A senhora não pode falar assim de uma história que a senhora não conhece. Minha família pode não ser perfeita igual a que é a família do João das Neves, mas lá em casa nunca faltou o principal, que é comida na mesa e muito amor. Pai, não precisa mesmo... Filha, não, calma, calma! Olha só, eu tenho muito orgulho de ter sido seu pai e a sua mãe. A mãe da Bela, a Cristina, ela não tá mais junto com a gente, né, por opção. Bela, né? A mãe da Bela abandonou a gente. Eu tive outras mulheres assim, fenomenais, que me ajudaram na criação dela. Minha irmã, Sandrão, que é a dona de pneu, tira a cia do intestino. A família pode parecer meio esquisita, mas eu tenho muito orgulho, porque a gente tá com os nossos boletos todos pagos. Pai, o que é isso? A professora. Rocha. Procurso. Arrasou, paizinho, isso mudou muito bem. Será que vai dar pra gente ganhar? Não, não, não Como não, tia? O homem é o Tom Cluj de Portugal É o Miltinho da Serralheria mil vezes mais gato Esse daí entende tudo de picante E tá correndo atrás de você O que mais você quer no homem? Fica com ele, boba E o grande vencedor do concurso deste ano é Capurra Gé Você ganhou uma garrafa de vinho do Porto E um jantar por conta da casa E as celebrações estão só a começar Por que é que você não chama o resto da família Rangel Boa, boa, excelente, eu vou fazer isso sim Manda a mão para a família, chama todo mundo Vamos embora, vamos comemorar Pai, assim, eu acho muito maneiro você querer compartilhar suas alegrias com a família e tal Mas, pô, hoje tu podia chamar uma mulher maneira, né Chamar uma paquera Liga para a Jacinta Você é diferente Eu gostei de você Foi forte, destremida Além do que é bonito Como um quadro de picasse Tirando uma paquera Tirando uma com a minha cara, brother Eu? É Tirando o quê? Tirando, tirando uma com a minha cara Até acho que você não é feio Eu gostei lá do beijo que a gente deu, gostei de beber vinho Mas, nada a ver, nada a ver, tá viajando, preciso ir Sorry! Eu não queria atrapalhar o casal de pombinhos picantes Mas, tia, é que a Bel me mandou uma mensagem meio confusa Dizendo que o tio Cafu ganhou um concurso lá E tão chamando a gente pra ir pra uma casa de fado Então, ó, é o que eu falei pra você Valeu Fica bem, fica numa boa Olha só Se você quiser encontrar a minha tia daqui a meia horinha A gente vai tá, ó, nessa casa de fado Viu? Te espero Quarenta e oito, canta Bingo! Sandra, me dá cinco euros